Todos os dias tentam me calar, silenciar, me sinto em um aquário Agora imagina eu estar no oceano, você está com várias outras pessoas que vivem em abundância Eu dependo do que vão fazer, do que vão dizer, me sinto em um aquário E aí você pode pensar assim, ah mas será que todo mundo está indo para a internet agora? A floresta saturada, como quando se foi, tem uma velha frase que diz assim Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos Mas vejo o sol brilhar, sinto uma força pulsar em mim Chegou a hora de me libertar, nesse oceano eu vou pular E minha vida então mudar Ter o controle do que vou fazer Entender que a vida é muito além das paredes desse aquário Das paredes desse aquário Agora eu sei Agora sei que posso mais, sou muito mais Me transformar em ouro Protagonista siga a direção, na contramão de quem está no aquário Pois vejo o sol brilhar, sinto uma força pulsar em mim Agora eu sei onde é o meu lugar Nesse oceano eu vou pular Eu quero que você use a internet para se posicionar Para ocupar um lugar que é seu E é por isso que cada vez mais eu fortaleço a minha tribo De pessoas que são protagonistas De pessoas que querem mudar a sua realidade de vida Independente de como estão hoje Nesse oceano eu vou pular E minha vida então mudar Ter o controle do que vou fazer Entender Que a vida é muito além das paredes desse aquário